Olá, doutor Humberto Jacques, doutor Levi, José Levi, ministro advogado-geral da União. Nós vamos abrir a oitava sessão extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal com a leitura da ata da sessão anterior. Ata da oitava sessão ordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal realizada por videoconferência em 24 de março de 2021. Presidência do senhor ministro Luiz Fux, presentes à sessão os senhores ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Nunes Marx. Procurador-geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14 horas e 21 minutos. Sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma observação, considero aprovada a ata. Apregou para julgamento a aguição de descumprimento de preceito fundamental 272, procedente do Instituto Federal, relatora, sua excelência, a ministra Carmen Lúcia, requerente do Ministério Público Federal. Faço uma breve resenha do início do julgamento ontem. Após a leitura do relatório e a realização das sustentações orais, o julgamento foi suspenso. Falaram pelo requerente doutor Antônio Augusto Brandão de Aras, procurador-geral da República, pelo amigo escuro doutor Luiz Maximiliano Leal Telesca Mota e pela advocacia-geral da União, ministro José Levi Mello do Amaral Júnior. Então, eu passo agora a palavra à sua excelência, ministra Carmen Lúcia, relatora para o seu voto. Senhor presidente, senhores ministros, cumprimento cada um, todos na pessoa de vossa excelência, presidente, senhor vice-procurador-geral da República, doutor Humberto Jacques, senhores advogados, doutor Max Telesca e ministro José Levi, a quem agradeço todos pelas palavras perguntas ontem do procurador-geral, agora na pessoa do vice-procurador, pelas achegas trazidas. Vou relembrar rapidamente, senhor presidente, o que se põe nessa arguição de descumprimento de preceito fundamental apenas para a explicação que trago no meu voto. O que aqui se põe em questão, nessa arguição de descumprimento de preceito fundamental, é se haveria uma omissão inconstitucional da Câmara Municipal de São Paulo por não ter, aspas, criado, instituído e regulamentado o Ministério Público junto a este tribunal. Vale dizer, o tribunal, o Conselho de Contas, que como ontem eu lembrei no relatório, é próprio do município do Rio de Janeiro e do município de São Paulo, e aqui estamos a falar do Conselho de Contas, correspondente ao Tribunal de Contas, do município, se ali teria que ter sido, para ele teria que ter sido criado e regulamentado um Ministério Público Municipal, especial para este tribunal de contas. Como eu lembrei também, no Brasil nós temos no sistema constitucional, o Tribunal de Contas da União, para o qual há um Ministério Público especial, que ali é instituído e ali atua, os Tribunais de Contas dos Estados, com seus respectivos órgãos e carreiras de Tribunal, de Ministério Público, que atuam nesses tribunais, como carreiras próprias. Em três estados da federação, nós temos ainda, que é possível pela Constituição, os tribunais de contas dos estados que fazem o controle de contas dos municípios, nos estados do Pará, Bahia e Goiás. A Constituição impede, proíbe a criação de novos tribunais de contas, o que foi considerado que, tendo havido, quando da promulgação da Constituição, a constatação de que havia um tribunal de contas municipal no Rio de Janeiro e São Paulo, nesses dois municípios, se mantiveram esses conselhos de contas. Essa, portanto, a questão posta e, na minha compreensão, a indagação feita nesta argumentação de descumprimento fundamental é, é ou era dever constitucional da Câmara Municipal de São Paulo criar e regulamentar um tribunal de contas para atuar no Conselho de Contas Municipal? Então, se era e 32 anos depois isso não foi feito, há uma inconstitucionalidade. Se não era dever, eu diria, nem competência, ou seja, nem poder, poderia criar um tribunal de contas municipais para atuar nesse Conselho de Contas, não só não haveria a inconstitucionalidade arguída, como, neste caso, nem poderia atuar desse jeito e, neste caso, nessa segunda situação, a resposta constitucional nessa arguição seria pela sua improcedência. Eu, inicialmente, em meu voto, que já distribuí, espero que tenha chegado ao gabinete de todos os senhores ministros, inicialmente cuido da arguição de descumprimento do cabimento dessa arguição, porque é uma arguição contra uma omissão que se alega inconstitucional, mas desde a arguição de descumprimento de preceito fundamental número 4, nós temos essa possibilidade de um cabimento devidamente acertado e, portanto, eu estou conhecendo. E a pergunta que aqui é posta, no sentido de se era dever não cumprido e, portanto, inconstitucional da Câmara Municipal de São Paulo, instituir e regulamentar o Ministério Público para este Conselho de Contas, para essa resposta, estou encaminhando o voto, senhor presidente, senhores ministros, no sentido de não haver esta obrigação, não haver sequer esta possibilidade de criar um Ministério Público Municipal para o Tribunal de Contas, razão pela qual voto no sentido da improcedência da arguição. O que se alega, basicamente, como fundamento é que teria de haver uma simetria, que é um critério criado pretorianamente, como se sabe, e que alguns, incluído aí alguns julgados nossos, tem sido considerado como um princípio adotado. Entretanto, há dois dados aqui quanto a esta alegação do arguente, que é o Procurador-Geral da República. Primeiro, não há simetria porque é uma singularidade da situação desses dois Conselhos de Contas. Segundo, as funções que devem ser exercidas por esse Conselho de Contas cumprem os princípios do artigo 37 da Constituição, basicamente, e os artigos específicos sobre o controle de contas que há de ser feito, a impessoalidade, a moralidade e a eficiência. E neste princípio da eficiência, evidente que haverá de haver nesses tribunais instituídos agentes, órgãos, carreiras, nos quais as atribuições, que seriam exatamente de autos pareceres técnicos e adotar todas as medidas para que tenha o princípio da impessoalidade no controle das contas públicas, seja devidamente honrado. Esta matéria, portanto, se for considerada por uma interpretação histórica, esta matéria foi posta na Constituinte, nós já votamos sobre este assunto aqui e se concluiu na Constituinte que não haveria de criar, porque há, como ontem lembrou também o ministro Levi, e já foi objeto de considerações em outros julgados, lembrado principalmente no voto ontem na sustentação oral do ministro Levi, em voto, por exemplo, do ministro Alexandre de Moraes, cuidando deste Conselho de Contas de São Paulo. Foi discutido isso na Constituinte, como não há um poder judiciário municipal, nenhum ministério público municipal, não haveria como se criar a Câmara Municipal, um Ministério Público Municipal próprio para este órgão. Então, se se adotar a interpretação histórica, ou pelo menos o elemento histórico para fim de interpretação, aqui não é cabível. Se se adotar a interpretação pela lógica sistêmica da Constituição, há uma singularidade nesses dois conselhos de conta que impede a adoção desse critério da siluetria. Em terceiro lugar, porque se se adotar a interpretação teleológica de toda sorte, a finalidade a ser cumprida, que é o controle de contas com os princípios que são previstos no artigo 37, como da impessoalidade na feitura, no desempenho dessa função, não depende de um tribunal de contas, no caso do município, pela singela circunstância de que não há um Ministério Público Municipal. E em quarto lugar, também considero que nós já tratamos deste assunto em outras ocasiões, e que, portanto, aqui haveria uma reiteração, já se tendo especificamente em voto, neste Supremo Tribunal Federal, sido afirmado expressamente que nós não estaríamos imaginando que pudesse ser instituído um Ministério Público para o Tribunal de Contas do município de São Paulo, especificamente naquele julgado. Naquele julgamento a que me refiro, o ministro Gilmar Mendes chega a dizer expressamente que não estaria sugerindo, não há Ministério Público Municipal. Portanto, não haveria como, para compor os quadros diretivos funcionários, ferir, se cogitar e estar a ferir o Pacto Federativo, não ter esta mesma situação. Entretanto, é claro, e ele então faz referência a este princípio da simetria, ou este critério da simetria, dizendo, é claro que não estou propondo a criação de qualquer carreira, especialmente a instituição de um Ministério Público para o Tribunal de Contas do município de São Paulo. Esta fala, ou este voto, consta da ação direta de inconstitucionalidade 4.776. Também estava sendo, naquele momento, apresentada esta noção em opter dictum, porque não estávamos especificamente tratando deste assunto. Mas, por todas as razões constitucionais que exponham, não há um Ministério Público Municipal, não há como adotar aqui o critério da simetria, não há, na minha compreensão, um dever constitucional da Câmara Municipal de instituir o que eu acho que ele nem poderia mesmo instituir. E, independente de considerar também que é necessário, que para dar cobro ao princípio da eficiência e à finalidade da função controladora, é preciso que haja um corpo de técnicos que seja dotado das características necessárias para o desempenho das funções inerentes ao exame daquilo que vai ser depois objeto do controle pelo Conselho de Contas de São Paulo, o que não significa criar um Tribunal de Contas ou um Ministério Público para este Conselho de Contas. Não vejo, portanto, nenhuma omissão aqui, menos ainda que pudesse ser considerada dolosamente inconstitucional, razão pela qual, senhor presidente, como apresentei no voto que encaminhei a todas as vossas excelências, estou votando no sentido da improcedência da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, como disse, por não considerar configurada omissão legislativa para a criação de um Ministério Público especial para o Conselho de Contas do município de São Paulo. Coloco-me, senhor presidente, a inteira disposição dos senhores ministros para eventual esclarecimento que precisa de ser feito e agradeço a palavra que me foi concedida. Tendo em vista que nós temos vários acordos nesse sentido, eu pergunto, há divergência? Porque nós temos uma outra DI bem... com muitas sustentações orais. Há divergência sobre essa... Ministro, uma colega com a palavra. Meus cumprimentos pela votação simbólica. Não há divergência. Não há divergência. Então, ótimo. Então, a vossa excelência concluiu, ministra Carmen Lúcia, no sentido... da improcedência e da armoição de descumprimento de preceito fundamental. Proclamo o resultado. A corte, por unanimidade, julgou improcedente a ação de descumprimento de preceito fundamental. Nós temos o voto da relatora. Por unanimidade. Agora, chama julgamento. Ação direta de inconstitucionalidade 5.631. Procedente do Distrito Federal, relator ministro Edson Fachin, requerente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, aberto. O tema, o tema dessa ação direta de inconstitucionalidade 5.631, competência legislativa, lei estadual que proíbe publicidade dirigida a crianças de alimentos e bebidas pobres e nutrientes com alto teor de açúcar, gordura saturada ou sódio. Alegação de usurpação da competência privativa da União para legislar sobre essa propaganda comercial. Esse é o tema. Daí, ser um tema bastante instigante, temos aqui um número bem significativo de sustentações horárias. Então, falará pela requerente, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, pelo tempo regimental de 15 minutos, pela aberta, o doutor Alexandre Cruel Jobim. Sr. Presidente. Um, perdão, 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 o ministro está aqui para o relatório. Eu creio que poderemos começar pelo relatório, então, Sr. Presidente. Mas será breve. Não, não, eu soltei por aqui. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, Vossa Excelência, as eminentes ministras, os eminentes pares, os ilustres advogados e advogados que se fazem presentes. Sr. Vice-Procurador-Geral da República, que aqui também se faz presente. E me permito ir diretamente ao relatório, Sr. Presidente, com Vossa Excelência, vem de apregoar. Estamos diante desta ação deduzida pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão Aberte, que propõe pretensão para ser apreciada a inconstitucionalidade que alega da Lei 13.582, de 14 de setembro de 2016, lei essa do Estado da Bahia. O diploma que é impugnado tem o seu teor reproduzido no relatório e trata fundamentalmente da regulamentação da publicidade infantil de alimentos no Estado da Bahia, assentando em diversos artigos a proposição legislativa que vem vertida nesse estatuto de norma e proíbe no Estado da Bahia a publicidade dirigida a crianças de alimentos e bebidas pobres em nutrientes e com alto teor de açúcar, gorduras saturadas ou sódio. A circunstância, portanto, legislativa, principia com uma proibição, prevê no parágrafo primeiro que a vedação se estenderá no período compreendido entre 6 e 21 horas, no rádio e televisão e em qualquer horário nas escolas públicas e privadas. O parágrafo segundo prevê o parágrafo primeiro do artigo primeiro desta proibição. O parágrafo segundo prevê que fique impedida a utilização de celebridades ou personagens infantis na comercialização, bem como a inclusão de brindes promocionais, brinquedos ou itens colecionáveis associados à compra do produto. O artigo segundo prevê que a publicidade durante o horário permitido deverá vir seguida de advertência pública sobre os males causados pela obesidade. O artigo terceiro prevê as penas de multa, suspensão e imposição de contrapropaganda, regulamentando essas sanções em diversos parágrafos. E o artigo quarto estende a compreensão à publicidade como qualquer forma de vinculação de produto marca, seja ostensiva, seja implícita em programas dirigidos ao público infantil. Em termos gerais, esta é a norma estadual que a requerente alega ser portadora de vício de inconstitucionalidade formal. Eis que, segundo sustenta a BERT, a teor do disposto nos artigos 22, inciso 29 e 220 da Constituição Federal, apenas a União deteria competência privativa para legislar sobre propaganda comercial. Afirma que, ao proibir a publicidade dirigida a crianças, a norma acaba por integralmente dispor sobre publicidade comercial, inclusive com imposição de penalidades, sem que a Constituição tenha autorizado os Estados a legislar sobre a matéria. Defende ainda que a norma ofende o disposto no artigo 220, parágrafos 3º e 4º da Constituição, porquanto apenas lei federal poderia dispor sobre propaganda comercial, invocando como precedentes ação direta de inconstitucionalidade 2815, da relatoria do eminente ministro Sepúlveda Pertence, a ADI 5432, relatoria do eminente ministro Dias Toffoli, e a ADI 4761, da relatoria do eminente ministro Luiz Roberto Barroso, para sustentar o que entende ser a pacífica jurisprudência do tribunal, no sentido de se reconhecer a competência privativa da União para legislar sobre propaganda comercial. Isso no que diz respeito, portanto, à alegada inconstitucionalidade formal. A requerente também alega haver inconstitucionalidade material, porque a norma estadual teria proibido a propaganda de alimentos e bebidas, pobres em nutrientes e com alto teor de açúcar, gorduras saturadas ou sódio. De acordo com a pretensão inicial, apenas propagandas de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias poderiam ser restringidas, porque o rol de produtos constantes do artigo 220, parágrafo 4º da Constituição, é, ao ver da requerente, taxa ativa. Além disso, também seria uma inconstitucionalidade material a restrição à propaganda, já que é reconhecida, segundo sustenta a requerente, pela jurisprudência do tribunal à liberdade de expressão comercial. A restrição implicaria, então, violação do direito à informação, da livre iniciativa e da livre concorrência. Defende, por fim, que a norma também é desproporcional, eis que o mercado da comunicação social já dispõe de regras de autorregulação nítida sobre a matéria. Requereu a suspensão dos efeitos da lei liminarmente e, no mérito, a declaração de nulidade conchonal ou de invalidade conchonal. A Assembleia Legislativa do Estado e o governador da Bahia, devidamente notificados, não apresentaram manifestação, conforme certifica a Secretaria Judiciária desse tribunal. A Advocacia-Geral da União manifestou-se pela procedência da ação, como também a Procuradoria-Geral da República veio aos autos e emitiu parecer pela procedência do pedido. Foram admitidos, como a Miticuri, a Associação Brasileira de Licenciamento, Abral, o Instituto Alana, o IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, a ABA, Associação Brasileira de Anunciantes, e a Associação Brasileira de Controle do Tabagismo, Promoção da Saúde e dos Direitos Humanos. Solicitada a inclusão em pauta em 20 de novembro de 2018, no curso do ano ocorrente, em petição de 12 de fevereiro de 2021, o Instituto Alana, devidamente admitido como a Micuscuri, informa que a lei impugnada, lei 13.582 de 2016, foi alterada pela lei 14.045 de 2018, cujo teor também reproduzo no relatório. Ante a modificação do quadro normativo, o Instituto Alana defendeu a prejudicialidade da ação direta. Já a BERT, a requerente desta ação, manifestou-se pelo prosseguimento do pedido, eis que em seu entender permanece a inconstitucionalidade, porquanto o Estado da Bahia não teria competência para legislar sobre a matéria. A Abrau, também admitida como a Micuscuri, corrobora a necessidade de pronunciamento desse Supremo Tribunal Federal sobre o mérito da ação direta, advertindo que as alterações legislativas poderiam ter por objeto o esvaziamento do controle que é realizado por esta Suprema Corte. Sr. Presidente, é em síntese o relatório. Muito obrigado, ministro Edson Fachin. Mais uma vez, me desculpo pelo equívoco cometido de não ter passado a palavra à V. Exª. logo após aprovar o feito. E agora, então, sim, convido para assumir a tribuna e falar pela requerente, a BERT, doutor Alexandre Cruel Jobim. Obrigado, Sr. Presidente. Sintíssimas senhoras ministras, sintíssimos senhores ministros, doutor vice-procurador-geral da República, doutor Humberto Jacques, colegas da tribuna. Fica bastante fácil fazer a sustentação após um relatório minucioso do ministro Fachin, que foi exatamente nos fatos. Ou seja, que nós temos aqui uma inconstitucionalidade formal, patente, indissociável, e também alguns aspectos inconstitucionalidade material. A BERT, ela congrega toda a categoria de emissoras de rádio, televisão, com atuação nacional em todas as unidades federadas, de modo que o Supremo Tribunal Federal já, por algumas oportunidades, como a ADIM 4451, a DPF 309 e a própria ADIM 5424, já entende e reconheceu a legitimidade da BERT. A suma fática é exatamente isso, ou seja, é uma ação direta que impugna a integralidade da lei 13.582 de 2016 do Estado da Bahia, que proibiu a publicidade dirigida a crianças de alimentos e bebidas pobres e nutrientes e com alto teor de açúcar e gorduras saturadas em sódio. Não vamos aqui, nesse momento, falar sobre o teor da norma, mas simplesmente da proibição à publicidade, que é o aspecto de inconstitucionalidade formal. A Procuradoria do Estado da Bahia, Excelências, nas informações ao governador, no chamado controle prévio de constitucionalidade, já aventou a inconstitucionalidade do tema. O Poder Executivo, à época, quedou silente, não sancionou nem vetou a norma, que acabou sendo promulgado pelo Legislativo. A Procuradoria do Estado da República, como muito bem colocado pelo ministro Fachin, no seu relatório, opinou pela procedência do pedido da presidente Adin, aspas, por transgredir o modelo de repartição de competência legislativa traçado pela Constituição e, consequentemente, ferir preceitos fundamentais amparados pelo preceito federativo. Como muito bem colocou também no relatório, a ABET informou recentemente nos autos que, não obstante a norma tenha sido alterada pela Lei 14.045 de 2018, restringindo o seu alcance, permanece as inconstitucionalidades, pois o Legislativo Estadual não é competente para realizar sobre a matéria. Ou seja, não é que a norma, ela foi revogada. A alegação trazida pelo Amicos Cury que um eventual não aditamento formal teria alguma perda do objeto supervivente não se faz valer, porque essa lei impugnada ela continua com toda a sua vigência. Não houve revogação da lei, mas sim algumas alterações que não tiraram do mundo jurídico as inconstitucionalidades formais e materiais da norma. O próprio Supremo Tribunal Federal, a Excelência, já se manifestou diversas vezes sobre o tema, quando a alteração legislativa conserva precisamente o objeto questionado na ação direta. Em especial, podemos citar a DIN 763 da Relatoria do Ministro Jair de Sul Fachin, julgada em 2015, que exemplifica bem a situação posta, verbis. Não há perda supervivente do objeto na hipótese, uma vez que o suposto vício de inconstitucionalidade, se houver, permaneceria no abdum do ademento jurídico. Então, é por isso que papente continua a necessidade preemente da manifestação do Supremo Tribunal Federal, onde o Legislativo Estadual sequer se deu o trabalho de prestar informações à Suprema Corte quando indagado pela inconstitucionalidade da norma. A inconstitucionalidade formal que se coloca, Excelência, é de competência privativa da União Federal. O artigo 22, inciso 29, e também o artigo 220 da Constituição. No artigo 22, 29, diz o seguinte, compete privativamente à União Legislativa sobre propaganda comercial. A norma impugnada proíbe a publicidade, ou seja, independentemente de qual objeto da proibição, se é dirigida a crianças, alimentos, é uma questão meritória que deve ser, que como bem colocou o ministro Fachin no relatório, ela traz uma questão meritória que tem sido resolvida, muitas vezes, por uma autorregulamentação de vários setores, setores de bebidas, setores de bebidas, de alimentos, o CONAR, Conselho Nacional de Autoregulamentação Publicitária, que tem funcionado muito bem, mas de nada pode transpassar o mandamento constitucional desse princípio federativo. A integralidade da norma versus a sua publicidade comercial, ou seja, com restrições ao conteúdo da propaganda e sanções, ou seja, manifesta a constitucionalidade da norma. O ente estadual não possui competência para exilar e não há de se falar, excelência, num eventual enquadramento no parágrafo único do artigo 22, porque não existe lei complementar que venha autorizar os Estados-membros a legislar sobre a publicidade comercial. Se houvesse, poderíamos entrar então somente na materialidade, mas não existe. E como se não bastasse, a lei também viola o artigo 220, que no artigo 220 da Constituição Federal, como vossa excelência sabe muito melhor de que todos, é um capítulo próprio da comunicação social que no caso dá concretude ao próprio artigo 22, para o inciso 29, porque ele estabelece em seus parágrafos terceiro e quarto que as restrições legais à propaganda devem ser impostas por lei federal. Ou seja, nós temos o artigo 22 que estabelece a competência privativa para legislar sobre propaganda e vem o artigo 220 e dá a concretude, confirma, reafirma, ratifica, no mesmo, na parte programática da Constituição, dizendo que essa matéria só poderia ser por lei federal. A precedente da matéria julgada em 2016, onde o Supremo já se manifestou, na relatoria do ministro Roberto Barroso, a D4761, que justamente fala, aspas, a emenda, competência legislativa, ação direta de inconstituição e serviço de telecomunicações, propaganda, competência privativa da União. Então, é patente a inconstituição formal e a patente a necessidade da Suprema Corte se manifestar. Sobre a inconstituição material, temos vários itens, onde o primeiro dele justamente é quanto à questão da matéria da lei federal, ou seja, os limites das restrições da propaganda comercial. O próprio artigo 220, excelência, nesse capítulo específico, traz três premissas intransponíveis. Primeiro, não haverá lei que embaraçar a liberdade de informação. Segundo, somente lei federal poderá regular propaganda de produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente, o que não é o caso. Terceiro, elenca rol taxativo do que se pode restringir em matéria de publicidade comercial. Isso aqui não é uma interpretação ou uma ligação da requerente, é a Constituição Federal. Aspas, tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias. A lei era impugnada e proibiu a propaganda comercial de produtos não elencados nessas hipóteses restrições taxativas que seriam as únicas possíveis e por lei federal. Então, nós temos duas situações. Mesmo se por lei federal fosse, que não é o caso, também estaria violando o artigo 220, ou seja, em tese, viola o artigo 220 duas vezes, uma pela sua formalidade e outra pela sua materialidade. Mas não é só. Temos aqui também patente a chamada violação da liberdade de expressão comercial, ou seja, nós temos aqui que a norma impugnada ela afronta direitos constitucionais fundamentais como a liberdade de expressão e de comunicação, o direito à informação, à livre concorrência e à própria proporcionalidade. O julgamento da DPF 130, onde considerou que a lei de imprensa não foi recepcionada pela carta de 88, o Supremo consolidou o entendimento desse bloco de direitos da liberdade de expressão e de comunicação, que detém uma posição preferencial. Ademais, essas restrições da publicidade comercial são a exceção e enquanto se taxativamente estabelecidas no próprio diploma constitucional, não há dúvidas que a lei impugnada afrontou diretamente a liberdade de expressão comercial dos anunciantes e por decorrência do meio de comunicação social, nos termos do artigo 5º, inciso 4º, inciso 9º e do próprio capítulo do artigo 220. Sobre outro viés, em excelência, o direito de informação à publicidade comercial também pode e deve ser vista como um direito da sociedade, um grupo indeterminado e difuso de pessoas de acesso a produtos e serviços. Assim, a lei também violou esse direito à informação. Concluindo, excelência, como sendo bastante breve até louvando do excelente relatório do ministro Fachin que facilitou bastante a sustentação oral, por mais meritório que seja iniciativa, nós não estamos a tratar aqui se é correto, se não é correto, se vai além ou se não vai além, uma eventual restrição que até de caráter meritório de publicidade dirigida às crianças. Que isso tem sido regulado, o Estado da Criança e do Adolescente tem sido imposto quanto a isso, o CONAR funciona, existe autorregulamentação. O que não pode é o ente estatal violar as competências do Congresso Nacional no campo legislativo, duplamente, por não ter competência e mesmo se tivesse estaria ainda violando-nos na sua materialidade. O debate não está em se nós devemos ter normas para conter uma publicidade que sai equivocada um caso ou outro dirigida ao público infantil. O que está em objeto dessa ADIM é tão somente a incompetência do ente federado em legislar sobre a matéria, a ausência de delegação ao ente por meio de norma complementar federal, a violação patente do rol taxativo das possibilidades de restrições quanto à propaganda se e tão somente se estivéssemos a falar de tratar de lei federal e que não estamos de maneira alguma a falar em relação de consumo, de modo a dar aso a uma competência residual dos estados porque é clara a disposição legal em se referir tão somente à publicidade à propaganda. Estou disposto, excelência, agradecendo o tempo e a atenção de suas excelências e quer seja julgada procedente à presença de ação direta para declarar imporcional a lei do Estado da Bahia de número 13.583 de 2016 bem como as suas eventuais alterações considerando que as imporcionalidades permanecem tanto de um informal quanto de um material mesmo com suas pequenas e inócuas no nosso sentido alterações. Muito obrigado. muito obrigado doutor Alexandre Cruel Jobim temos agora cinco Amiticúria que vão dividir o prazo dobrado de 30 o prazo de dobrado de 15 minutos que são 30 de sorte que o tempo regimental de cada Amicus Curia é de 6 minutos para cada um falará então agora pelo Amicus Curia Associação Brasileira de Licenciamento Abral doutor Marco Antônio Acosta Sabino pelo tempo regimental de 6 minutos Muito obrigado senhor presidente e sua excelência ministro Luiz Fux muito boa tarde senhores ministros é uma honra estar aqui muito boa tarde senhor subprocurador geral da república senhor advogado geral da união muito boa tarde aos meus colegas que aqui estão a assistência toda que nos assiste eu estou aqui pela Associação Brasileira de Licenciamento que congrega mais de 100 associados em todo o território nacional e trabalha com um mercado de 22 bilhões de reais ao ano e fazendo coro ao colega que me antecedeu na tribuna pela aberte nós estamos aqui para efetivamente defender a inconstitucionalidade de uma lei flagrantemente inconstitucional senhores ministros não é necessário não são necessárias maiores relações para entender que a lei violou frontalmente uma dupla reserva de lei federal e é necessário também e paradigmático alguns fatos são paradigmáticos nesse caso primeiro fato é que houve a sanção das duas leis baianas foi dada pela Assembleia Legislativa houve veto pelo governador do estado que entendeu pela inconstitucionalidade como foi dito na tribuna solicitadas informações para a Assembleia Legislativa ela sequer respondeu nós temos aqui também paradigmaticamente como bem relatório do senhor ministro relator ministro Edson Fachin uma opinião pela procedência da ADIM por parte da Advocacia Geral da União e o parecer do Ministério Público pela Procuradoria Geral da República também pela procedência dos pedidos quer dizer não há maiores mistérios nessa ação direta de inconstitucionalidade senhores o fato é que há alguns pontos precisam ser chamados atenção aqui há uma tentativa pelo menos no sentido da Abrao de esvaziamento da ação direta de inconstitucionalidade uma ação de controle concentrado de inconstitucionalidade como todos nós sabemos com uma edição de uma lei que alterou o diploma original no apagar das luzes de 2018 quando esta ação já estava pautada quando esta ação portanto já tinha sido iniciada já tinha parecer já tinha opinião pela procedência já tinha a Mitcuri falando já tinha todo mundo falando foi a Assembleia Legislativa da Bahia e excluiu os artigos relacionados ao controle da radiodifusão que por si somente geram inconstitucionais por mais uma nova ingressão na competência privativa da União esse plenário já tem posição firmada nos casos da chamada carência superveniente ou da perda de objeto em ações de controle concentrado com efeito nós temos na ADI 3306 o relator ministro Roberto Barroso dizendo que não haverá perda de objeto e a ADI deverá ser conhecida e julgada caso fique demonstrado que houve fraude processual ou seja que a norma foi revogada de forma proposital a fim de evitar que o STF a declarasse inconstitucional e anudasse os efeitos por ela produzidos o saudoso excelentíssimo senhor ministro Teori Zavascki também foi relator da ADI 2418 do Distrito Federal e diz que não haverá perda de objeto se ficar demonstrado que o conteúdo do ato impugnado foi repetido em sua essência em outro diploma normativo neste caso como não houve desatualização significativa no conteúdo do Instituto não há obstáculo para o conhecimento da ação por fim o excelentíssimo senhor ministro relator a quem muito honro nessa tribuna ministro Edson Fachin foi o relator da lei 763 de 2015 em que ficou consignado que não há perda superveniente do objeto na hipótese uma vez que suposto o vício de responsabilidade se houver permaneceria no ordenamento jurídico nesse caso especificamente como foi dito já na tribuna a proibição da publicidade permanece no novel diploma legislativo queria também fazer um esclarecimento já encaminhando-me para o final relacionado ao que foi dito e o que está sendo tratado nessa ação direta de constitucionalidade com relação à liberdade de expressão o Supremo principalmente nos últimos anos tem sido guardião da liberdade de expressão nestes tempos absolutamente estranhos que nós vivemos e não há imprensa livre sem propaganda comercial não há imprensa livre sem fonte de financiamento que se dá pela propaganda comercial haverá sem dúvida nenhuma aqueles que falarão que a propaganda é a raiz de todos os mares haverá sem dúvida nenhuma aqueles que dirão que coitadas das crianças porque afinal de contas a propaganda insinua e coloca na cabeça delas que elas têm que comprar e consumir e isso gera erotização gera obesidade sem qualquer prova diga-se de passagem contudo há de se haver a ponderação que foi feita pelo constituinte originário de 1988 que reservou a guarda da propaganda comercial alocando-a no capítulo específico da comunicação social estabelecendo um rol taxativo de restrições o constituinte não baniu propaganda comercial de nenhum produto nem mesmo do tabaco nenhum produto teve banimento pelo constituinte originário como se avora a Assembleia Legislativa da Bahia com todo o respeito em banir a publicidade de uma determinada categoria de produtos senhores nos Estados Unidos primeira emenda todos conhecem ela foi já bastante discutida pela Suprema Corte e lá o princípio do content based que é a restrição ao discurso baseado em conteúdo ele exige um estrito escrutínio isso já foi decidido no caso Kerry versus Brown isso significa que a lei ela precisa realmente atingir o objetivo que é um objetivo relevante do ponto de vista de interesse público e do Estado agora eu pergunto no mundo de marcas no mundo de internet no mundo em que as crianças usam tênis sapatos cadernos estojos independentemente de propaganda essa lei ela vai funcionar ontem esse Supremo falou muito e se referiu muito no julgamento a respeito da questão da importação de fármacos sem registro sobre proporcionalidade essa é uma lei desproporcional porque ela não atinge a finalidade que ela pertence por isso pede a Abral o provimento da ADIM agradecendo antecipadamente a consideração e o tempo que foi concedido muito obrigado muito obrigado doutor Marco Antônio da Costa Sabino falará agora pelo Amico Oscuro Instituto Alana doutor Fernando Neves da Silva boa tarde senhor presidente senhor ministro relator senhoras ministras senhores ministros doutor procurador vice-procurador geral da república meus colegas que atuam nesse processo o Instituto Alana que tem como uma das suas missões proteger acho que a sua principal missão é proteger a criança honrar a criança pediu admissão nesse processo para trazer algumas considerações apreciação de vossas excelências a primeira delas diz com a revogação da lei que com a revogação não digo com a alteração e a alteração substancial da lei da Bahia que como notou o eminente ministro relator corretamente a redação original dizia fica proibida no estado da Bahia a publicidade dirigida a crianças de alimentos e bebidas pobres e nutrientes e com alto teor de açúcar gorduras saturadas ou sódio e no seu parágrafo primeiro dizia que essa vedação incluía o período compreendido a publicidade no rádio e na televisão entre as seis e vinte e uma horas a assembleia da Bahia e eu aqui eu não tenho como saber por que razões mas imagino que não seja fraude imagino que ela tenha tentado justamente compatibilizar e espancar qualquer dúvida que tivesse sobre o interesse o seu interesse na proteção a criança ela altera o artigo primeiro que é o que define a própria lei para dizer que fica proibido no estado da Bahia a comunicação mercadológica dirigida às crianças nos estabelecimentos de educação básica então todo o resto não tem nenhuma interferência na publicidade o que ela essa lei que está na redação vigente trata é da comunicação mercadológica dirigida às crianças nos estabelecimentos de educação básica ou seja nas salas de aula onde as crianças e os adolescentes estão e é isso é que ela deseja proteger desta não vou dizer que seja irregular mas os senhores sabem muito bem que nesta altura da idade das crianças da adolescência são facilmente influenciáveis os estudos que acompanham o memorial que a Alana encaminhou aos gabinetes mostra que tem essas peculiaridades eu o tempo não me permite citar os precedentes em que mostra que essa alteração substancial é sim de levar em conta e porque não houve a emenda inicial porque a aberte com isso perdeu a sua legitimidade não tem mais nenhuma proibição dirigida a rádio e a televisão então a aberte realmente não tem e por essas razões é que se pede que ela seja julgada seja reconhecido que perdeu o objeto seja julgada prejudicada na questão da competência formal a competência é concorrente com base nos artigos no artigo 24 incisos 9 e 15 porque no escopo em que está a lei atual ela está cuidando de educação que é o inciso 9 na competência concorrente e no 15 que é o principal proteção à infância vejam vossas excelências que a jurisprudência sabe vossas excelências que a jurisprudência do supremo é firme na aceitar a competência concorrente e nós estamos vendo isso nesta triste pandemia que o país passa onde o supremo tem reafirmado a cada dia a importância dos estados a responsabilidade dos estados dos municípios nessas considerações todas que tem no exame dessas questões o memorial traz a corda do ministro Gilmar do ministro Alexandre tratando desses assuntos todos vou ao ponto principal que é a questão da inconstitucionalidade material queria lembrar a vossas excelências do artigo e vossas não precisam que sejam lembrados mas queria pedir o destaque do artigo 227 da Constituição é dever da família da sociedade do estado assegurar a criança adolescente aos jovens com absoluta prioridade o direito à vida à saúde e alimentação ora então na comparação na ponderação entre esses valores o direito à liberdade do pensamento da divulgação da informação comercial e a proteção das crianças qual deve ser prevalecido alguém tem dúvida da influência que uma propaganda dentro de uma sala de aula vai interferir na formação dessa criança parece com todo respeito que isso é patente que isso é evidente além do mais o código de defesa do consumidor e aqui nós temos uma lei federal que repete o que diz que está na lei da Bahia ela considera abusiva essa propaganda dirigida à criança é no artigo 37 parágrafo 2º e diz que é ilegal essa propaganda abusiva porque dirigida à criança então a belíssimo acordo do STJ do ministro Herma Benjamin afirmando isso mostrando o que o STJ diz é que é ilegal a propaganda dirigida à criança então nesta ponderação do pensamento da criação comercial da expressão comercial que tudo se resume ao interesse de comercializar produtos e espaços os produtos que são legítimos das empresas sem intenção de divulgar e a e a e a do rádio e televisão de querer divulgar mas o rádio e televisão nós não estamos tratando mais estamos tratando e esse ponto que eu insisto é da propaganda que existe nos estabelecimentos de educação básica e aí eu queria encerrar senhor presidente com uma lembrança de uma obra que já é clássica que é o curso de direito constitucional escrito pelo professor Gilmar Mendes ministro Gilmar Mendes entre outros atores e lá no ponto eu vou ser rápido resulta desta forma constitucional que o balanço dos interesses da liberdade de informação com o valor da dignidade do jovem com o dever de protegê-lo de uma necessária inclinação desses últimos afinal o próprio constituinte atribuiu prioridade absoluta o contribuinte eu estou pedindo 20 segundos senhor presidente para completar o constituinte garantiu a liberdade comercial mas garantiu com prioridade a proteção à criança e aí conclui o senhor ministro e com as palavras eu encerro a liberdade de expressão num contexto que estimula a violência e expõe a juventude a exploração de toda a sorte inclusive a comercial tende a ceder ao valor prima face prioritário da proteção à infância e da adolescência com essas considerações invocando sempre os outros suprimentos de vossa excelência agradeço a atenção e o instituto Alane defende a improcedência da ação muito obrigado muito obrigado doutor Fernando Neves falar agora pela Micos Curia Instituto Presidente de Defesa do Consumidor e DEC doutor Walter José Faiade de Moura também pelo tempo regimental de seis minutos muito obrigado eminente ministro presidente professor peço licença a vossa excelência assim como a eminente ministra Carmen Lúcia ministra Rosa Weber para saudar esse colegiado ilustre na pessoa do eminente ministro Marco Aurélio de Mello nosso decano e saúdo em seguida o ilustre representante do parque doutor Humberto Jacques saúdo também os servidores sempre na assistência desse plenário a doutora Lívia e aos advogados na pessoa da minha colega de IDEC Mariana Gondo não sem antes saudar a honra de secundar o doutor Fernando Neves em uma sustentação a postura do IDEC aqui é fazer contrafonto as sustentações da parte autora exatamente em três pontos quer nos parecer que a nossa constituição ela admite uma interpretação isolada de alguns dispositivos mas a jurisprudência da Suprema Corte brasileira ela é rica na ponderação de valores constitucionais e a liberdade que as empresas tem de fazer anúncios comerciais do seu produto ela não pode ser exercida de modo absoluto isso é o zero e vezeiro em manuais mas principalmente nos julgados da Suprema Corte e aqui o ponto objetivo desta ação direta é que o bem jurídico que está sendo promovido pela legislação estadual é um vetor constitucional um vetor constitucional duplo a saúde do menor da infância dos brasileiros e quer me parecer que o legislador baiano está sendo punido agora porque ele está indo exercer sua atividade legiferante de legítimo representante da voz popular constitucional que é para atacar determinado setor ou quebrar a economia brasileira é sempre esse argumento eu indago se os 11 bilhões que os anunciantes tem pagam o custo que o SUS tem hoje com a obesidade no nosso país obesidade essa que é comprovada empiricamente pela organização mundial de saúde organização pan-americana de saúde pelas autoridades brasileiras com as doenças não transmissíveis que mais causam custo é mórbido a nossa saúde brasileira e também não iria o legislador baiano trabalhar para uma norma para o seu aprimoramento caso os órgãos de autorregulação publicitária funcionassem no Brasil são placebos com todo respeito que jamais punem grandes anunciantes e o país onde o IDEC atua há 33 anos ele não tem empresa de alimento fazendo informação ou dando informação a menor o que se tem infelizmente a constatação do IDEC empírica e trazido em estudos memoriais e nas suas revistas de que na verdade as campanhas que são feitas dentro das escolas no ambiente sagrado onde há a educação dos nossos filhos netos e co-irmãos menores é sim objeto por exemplo de campanhas escolares como show do palhaço do alimento palhaço é uma alusão a marca ultraprocessado o show da maior marca de iogurte também ultraprocessado e são alimentos que deixam de alimentar para trazer realmente uma perspectiva que a maior economia ainda hoje do mundo citada por um advogado que me antecedeu da tribuna virtual ele diz que há interpretações o ponto objetivo que a economia norte-americana hoje o poder executivo norte-americano o que ele mais trabalha para uma saúde do norte-americano desde o primeiro tempo de vida é o combate à obesidade é o combate à alimentação ultraprocessada isso não importa na proibição restrição ou na demonização desse produto esse produto pode ser comercializado no entanto a conclusão do IDEC e o maior desafio para vossas excelências é se debruçar sobre um dispositivo cujos boa parte do ataque já não tem mais vigência ou optar por julgar um novo texto novo texto esse que não restringe publicidade não entra no campo da radiodifusão brasileira e se limita objetivamente a disciplinar de modo como o meu professor Nijumar Mendes dizia uma norma infraconstitucional constitucionalizante ela está dando voz aos vetores constitucionais dentro da escola pode-se de alguma forma ter alimentação na escola isso é óbvio mas com a restrição de que anunciantes não explorem a hiper vulnerabilidade dos pequenos consumidores brasileiros lhes trazendo um mal na falta de discernimento legal e constitucionalmente reconhecido para fazer suas opções por alimentação ministro presidente eu devolvo a palavra eu pedi desculpa pelo excesso de tempo muito obrigado doutor José Faiade Moura falará agora pelo Amico Escuro e Associação Brasileira de Anunciantes aba a doutora Lúcia Ancona Lopes de Magalhães Dias muito obrigada excelentíssimo senhor presidente ministro Fux excelentíssimo senhor ministro relator professor Edson Fachin cumprimendo as ministras e ministros desse excel secretório todos os meus demais colegas estão aqui nessa sessão com mais de 60 anos de existência a aba Associação Brasileira de Anunciantes ela reúne as empresas anunciantes do Brasil tanto públicas quanto privadas respondendo por 70% dos investimentos em mídia nós figuramos como uma das maiores defensoras da liberdade com responsabilidade na expressão comercial contribuindo em diferentes foros com fatos dados e argumentos tal qual fizemos aqui nessa ação devidamente legitimada pela sua atividade e tradição na qualidade aqui de amiga da corte dado que meu tempo é bastante restrito eu gostaria de me dirigir a vossas excelências para tratar de três pontos fundamentais para o deslinde dessa adim primeiro lugar como já bem posto pelos meus colegas anteriores essa adim está absolutamente válida e pronta para julgamento a lei 3582 ela não foi revogada ela continua em vigor e alvo viável dessa adim como já decidido inúmeras vezes por esse supremo citado pela aberte pela abral as alterações feitas pela lei superveniente elas foram sim pontuais e elas não modificaram os aspectos fundamentais da norma combatida para além do julgado já citado citaria o adim 510 da ministra carmin lúcia que também nesse julgado deixou claro que a regulamentação superveniente do dispositivo impugnado não importa perda de objeto da ação direta ajuizada e os vícios da lei estadual eles subsistem sim por três razões primeiro porque o estado da Bahia ela é incompetente para regar a matéria privativa da União que é aqui nesse caso publicidade comercial independentemente do local ou do produto e nesse passo a alteração parcial do artigo primeiro não muda esse vício segundo a norma ela segue desproporcional porque ela prevê o banimento de qualquer comunicação mercadológica no estabelecimento de ensino inclusive a mera existência da marca que eu falarei ao final dessa sustentação que é um outro paradoxo inconstitucional se a marca não pode existir eu não posso sequer vender aquilo que licitamente é permitido a norma ela mantém integralmente integralmente a proibição do uso de celebridades ou personagens na mera comercialização do produto e proíbe também de forma absoluta no estado da Bahia promoções brindes ou quaisquer outras promoções relacionadas a alimentos então diante disso não há uma solução pela continuidade dessa norma mesmo em razão da norma superveniente porque os vícios de origem eles permanecem intactos e o STF precisa sim se declarar a sua posição em relação a tais inconstitucionalidades em segundo lugar como já bem colocado pela requerente aberta não importa o local ou produto a matéria de fundo é sempre a regulamentação da propaganda comercial e aqui de novo não comporta interpretações diferentes ao artigo 220 parágrafo terceiro tampouco ao 22 inciso 29 eles são bastante categóricos e para além das adinhas já mencionadas 5 4 3 2 e 4 7 meia 1 eu acrescentaria adinha 28 15 do ministro sepulveda pertence na qual inclusive ficou consignado que não há lei complementar delegando aos estados competência para legislar no tema de publicidade queria também observar que essa opção do constituinte ela tem uma razão de ser a propaganda comercial independentemente qual seja ela é de predominante interesse geral que exige uma regulação uniforme não há uma particularidade local do estado da bahia que justifique por exemplo excluir esse estado e apenas esse estado da existência de promoções ou de produtos que possam ter um licenciamento vejam que as empresas elas precisam comercializar os seus produtos de forma uniforme não é possível segmentar e alterar o rótulo de um produto apenas no estado da bahia a uniformidade ela tem uma razão muito própria de ser e é por isso que a lei tem que ser federal por fim eu gostaria de dizer que então não há uma suplementação normativa aqui ministros mas uma inconstitucional criação de restrição a liberdade de expressão comercial e livre iniciativa lembrando que a livre iniciativa é um fundamento da ordem econômica e não podemos ignorar esse fato e agora sim caminhando para o meu terceiro e último ponto eu queria falar sobre a desproporcionalidade dessa lei primeiro o Brasil já detém farta regulamentação de proteção contra abusos na publicidade o código de defesa do consumidor ele deixou claro que tem que se punir o abuso e o abuso ele se olha caso a caso o STJ nem poderia dizer que tudo está proibido porque ele não pode atuar como legislador positivo essa causa já falou isso inclusive em outras ocasiões portanto naquele caso específico muito bem temos o controle do judiciário além do CONAR foi declarado um abuso temos controle também gostaria de dizer que a questão da desproporcionalidade e o controle do CONAR já foi declarado na DO22 pela ministra Carmen Lúcia sendo um controle complementar e fundamental ao bem jurídico tutelado portanto há sim proteção há meios de controle lembrando que não há um ambiente fático que seja o banimento de toda e qualquer comunicação por fim caminhando já para dois outros argumentos da desproporcionalidade no mérito essa lei querendo ou não ela fere de morte a autonomia da escola e da sua comunidade vedando de forma desproporcional porque irrestrita qualquer ação que possa ser do interesse da comunidade da escola e por fim ela traz o que eu dizia sobre o paradoxo inconstitucional vejam se a mera o artigo 4º dessa lei superveniente diz que qualquer comunicação mercadológica está proibida o que inclui publicidade e a mera existência da marca já estou concluindo a mera existência da marca dentro do estabelecimento básico ao assim dispor ao banimento por completo da possibilidade da existência do produto como vou expor um suco um picolé se eu não se isto viola a lei por tudo isso agradeço a atenção desculpa ter me cedido alguns segundos e a gente a aba requer a procedência total dessa muito obrigada agora concedo a palavra para a última manifestação dos amites cur e a associação de controle do tabagismo de promoção da saúde e dos direitos humanos doutor professor Cássio Scarpinela a senhora também explorado o tempo de seis minutos muito boa tarde senhor ministro Luiz Fux presidente do coleno Supremo Tribunal Federal meus cumprimentos também ao ministro Edson Fachin relator ministra Rosa Weber vice-presidente ministro Marco Aurélio decano ministro Gilmar Mendes ministro Ricardo Lewandowski ministro Carmen Lúcia ministro Dias Toffoli ministro Roberto Barroso ministro Alexandre Moraes ministro Nunes Marques ao eminente subprocurador-geral da república eminentes colegas de tribuna com quem tenho a honra aqui de compartilhar este momento ainda que telepresencial e evidentemente também meus cumprimentos aos auxiliares e serventuários da justiça sem quem não estaríamos aqui tenho o privilégio de falar em nome da ACT ACT promoção de saúde que vem contribuindo com políticas públicas para prevenção de fatores de risco de doenças crônicas não transmissíveis que são responsáveis no país por mais de 70% das mortes evidentemente que isso antes da pandemia da covid mas é algo que deve ser levado em conta deve ser levado em conta porque na verdade o que temos no caso concreto não é simplesmente uma lei baiana que estaria usurpando a competência privativa da União Federal para legislar sobre propaganda comercial mas na verdade bem compreendida a lei seja na sua versão original ou seja na sua versão atual que da Massa Mavenia é a única que pode importar e ocupar este colêndio do Supremo Tribunal Federal visa a proteção da saúde da infância e da escola esta é a grande preocupação e a propósito disso tome liberdade de destacar os eminentes colegas que me destacaram me antecederam o doutor Fernando e o doutor Walter o Instituto Alana e o IDEC é importante que este colêndio do Supremo Tribunal Federal verifique se é possível julgar o mérito desta ação quando há inequivocamente uma alteração substancial da legislação isso foi bastante bem destacado pelo doutor Fernando bastante bem destacado pelo doutor Walter não se trata de modificação cosmética mas de um total uma total modificação e da qual tomamos a liberdade de destacar da qual decorre inclusive a ilegitimidade superveniente da autora a aberte porque não subsiste na lei atual nenhuma menção a rádio e tv e a legitimidade da aberte coerentemente pressupõe que publicidade ou propaganda se faça em rádio e tv a lei atual senhores ministros senhoras ministras ela se ocupa exclusivamente com a proteção da escola como hoje consta com todas as letras do seu artigo primeiro é a proibição da comunicação mercadológica e não publicidade dirigida às crianças nos estabelecimentos de educação básica então são essas as questões preliminares que nos parecem muito importantes passando a questão de mérito essa dualidade de questões meritórias primeiro a questão da competência concorrente que enfim mais uma vez engrossando o coro dos amici curie pela constitucionalidade da lei instituto alana o IDEC trata-se de inequívoco caso de exercício legítimo de competência concorrente o artigo 24 inciso 9 educação o 12 defesa da saúde o 15 infância não é e no lugar do 220 parágrafo 3º e 4º que é algo que data máxima não se aplica ao caso concreto não é disto que está sendo discutido no caso concreto na perspectiva da lei subsistente mas há de se lembrar isto sim do artigo 227 da Constituição Federal como já fez o Instituto Alana que coloca a infância a saúde a educação com prioridade absoluta e o Estado como um todo inclusive este coletivo Supremo Tribunal Federal com esta missão institucional de tutela destes valores que são sim maiores na perspectiva constitucional que outros valores importantes mas não tão importantes como a propaganda comercial e mesmo a liberdade de expressão da propaganda comercial é esta a questão e nos parece excelências permitindo-nos nos trazer aqui também que esta visão do devido exercício da competência concorrente vem sendo uma tendência mais recente deste coletivo Supremo Tribunal Federal em sua composição plenária como procuramos demonstrar na ADIM 5745 relatada pelo eminente ministro Edson Fachin onde se colhe inclusive um voto declarado de vossa excelência o senhor presidente ministro Luiz Fux onde citando Tiago Magalhães Pires se diz mesmo em face a um rol de atribuições expressos caberá ao intérprete confirmar a incidência ou não as hipóteses que se lhe apresentem analisando a conção em busca de alguma outra norma porventura que postule a aplicação a hipótese até que o faça as competências expressas na análise são meras presunções relativas aptas a serem afastadas pela incidência de outra norma constitucional ao meu ver o nosso papel é enfatizar o 227 da Constituição Federal na DIN 5140 de relatoria do eminente ministro Alexandre Moraes se faz escorretamente a distinção de publicidade e propaganda no sentido de que se aplica aqui a hipótese aqui é de dar diretrizes educacionais no segundo lar das nossas crianças brasileiras isso me permite excelência senhor presidente apenas para concluir o pensamento trazemos por fim aqui a ACT como a Micuscuri ela traz estudos científicos da comunidade internacional e brasileira mostrando os males que causam a má propaganda especificamente na perspectiva alimentar e inclusive comunicações da OMS a boa OMS que entende a obesidade infantil como uma epidemia mundial e inclusive sul-americana e brasileira e que portanto exigirá desde colher no Supremo Tribunal Federal o controle da comunidade na perspectiva de reconhecer aos estados o devido exercício das suas competências concorrentes como no caso é isto agradecendo a atenção e pedindo desculpas por esses segundos em que me excedi obrigado muito obrigado doutor Cássio Capinella falar agora pela Procuradoria Geral da República doutor Humberto Jacques Medeiros vice-procurador Geral da República que é de explorar o tempo regimental de 15 minutos muito boa tarde senhor ministro presidente senhoras ministras senhores ministros senhores advogados senhor advogado Geral da União é um caso bastante emblemático que trazemos a reflexão e como aos costumes quando o Ministério Público fala por último nesta numa sessão do Plenário do Supremo tenho o dever de acrescentar algo àquilo que já já debatido pelos aqueles que me antecederam e assim me empenharei mas também devo aqui cumprir o meu juramento constitucional em favor de hipossuficientes em particular da infância no seu pesamento dos valores em tensão de largada de início o Ministério Público gostaria de tratar de alertar a corte do risco que nós temos num caso como esse de não equilibrarmos as tensões entre constitucionalidade formal e constitucionalidade material este caso e esta lei provoca a corte a medir esses medir por essas duas regras simultaneamente tanto a questão material quanto a questão formal e por vezes estamos no discurso na dialética desta deste debate a não compreender que existem duas medidas a serem usadas no caso uma a constitucionalidade formal e outra a constitucionalidade material digo isso de início para lembrar que as competências constitucionais que são matéria formal não existem por si mas existem em respeito a constitucionalidade as regras materiais da constituição e aí inicio a nossa a nossa conversa a nossa a nossa discussão aqui em lembrar que na parte material da constituição está dito categoricamente pelo constituinte que são direitos sociais a proteção a maternidade e a infância estamos aqui a tratar de um direito material imposto pela constituição protegermos a infância em segundo lugar ainda no campo da constitucionalidade material eu gostaria de repisar o que aqui já foi dito sobre o dever da família da sociedade e do Estado em assegurar a crianças e adolescentes com absoluta prioridade a vida a saúde a alimentação a educação esta lei baiana esta lei baiana orbita ao redor de vários conteúdos tratamos aqui sim de saúde tratamos aqui sim materialmente de escola tratamos aqui sim materialmente de infância tratamos aqui de consumidor é um consumidor altamente hipossuficiente e vulnerável tratamos aqui sim de propaganda e tratáramos tratáramos de rádio e televisão algo que hoje não está mais na lei mas são conteúdos materiais com base nos quais é necessário que se leiam as competências as regras formais da constituição o que o que isso pesa pesa com vigor é de que eu louvo e aplaudo toda a liberdade em uma sociedade democrática isso é absolutamente uma cláusula pétrea da constituição e aplaudo todo o esforço do sistema de propaganda com a sua autorregulamentação é extraordinário é extraordinário é libertário é liberal é absolutamente democrático que os setores se autorregulem isso é exatamente uma o exercício do princípio da subsidiariedade de formas que a excelente autorregulamentação de um setor possa dispensar a ação do Estado mas a pergunta aqui que se faz é se esse dever da sociedade está suficientemente adimplido se esse dever está suficientemente adimplido a subsidiariedade impera e a autorregulamentação é suficiente mas não podemos ao meu sentir tratarmos a questão da propaganda como sendo um campo de imunidade ou insindicabilidade uma vez que há autorregulamentação ou há liberdade de expressão gostaria de ser terminológico literal às vezes na leitura da constituição para distinguir distinguir algumas expressões estrategicamente colocadas pelo legislador constituinte neste debate a primeira coisa é que nós estamos colocando num único cesto em um único cesto a noção de propaganda quando em verdade o legislador constituinte fala em privativa que compete privativamente a união legislar sobre propaganda comercial propaganda comercial não é qualquer propaganda é a propaganda comercial porque o comércio a liberdade de comércio a liberdade de circulação de mercadorias é essencial para a economia e a federação mas quando discutimos o locus da escola o espaço escolar do grupo vulnerável infância não estamos perdoem-me a discutir a rigidez da circulação de mercadorias e do comércio em uma federação a cidadela da escola na proteção das crianças que são seres ímpios e hipossuficientes do assédio do mercado é uma tarefa constitucionalmente imposta ao Estado não estamos aqui a tratar de propaganda comercial e vamos mais gostaria de fazer essa discriminação a constituição trata de propaganda comercial que é um gênero de propaganda e tão é clara tão evidente é a constituição quando quer distinguir a propaganda comercial de outros espaços de comunicação que ela diz no artigo 37 a respeito a entre aspas propaganda oficial quando a constituição se refere a propaganda estatal ela diz não usa o termo propaganda ela usa o termo publicidade e diz a publicidade deverá ter caráter educativo informativo e de orientação social percebam que é muito claro para a constituição o que é o espaço da informação divulgada com amplitude e por canais de comunicação social para fins comerciais e para fins educativos informativos e de orientação social é evidente que o constituinte reconhece mais de um tipo de comunicação em larga escala em emissão de massa uma é aquela que é educativa informativa e de orientação outra é a comercial indaga-se que tipo de comunicação social espera o constituinte que aconteça no espaço reservado das escolas onde estão crianças vulneráveis na sua educação e na sua informação por todo por todo o dever o que esperasse esperasse aqui seria informação publicidade de caráter educativo informativo e de orientação social não obrigatoriamente feita apenas pelo estado mas por qualquer entidade de comunicação isenta e que não esteja querendo estimular na juventude ou nas crianças o consumo de que e aí entenda-se isto aqui não é um banimento de qualquer qualquer propaganda comercial em escolas na Bahia estamos tratando de produtos que atingem a saúde dessa população e impactam essa saúde e acomodam essas crianças para o restante de suas vidas gostaria de enfatizar ainda do texto da constituição o parágrafo quarto do artigo 220 quando ele diz que a propaganda comercial de novo ele usa a expressão comercial de tabaco bebidas alcoólicas agrotóxicos medicamentos e terapias estará sujeito a restrições legais sempre que necessário haverá advertência sobre os malefícios decorrentes de seu uso a leitura desse dispositivo é que somente tabaco bebida agrotóxico e medicamento e terapia é que deve haver o alerta seria o legislador constituinte leviano a este ponto de imaginar que somente esses produtos que possam causar malefício imporiam ao anunciante o dever de avisar ao anunciado dos malefícios seguramente não esta descrição é absolutamente exemplificativa e aí avanço a dizer se bebidas alcoólicas para adultos se tabaco para adultos deve ser advertido o malefício o que diríamos de alimentos para crianças no espaço escolar que é algo que a lei baiana determina então entendo entendo que o que temos aqui pela feito pela assembleia legislativa baiana é a absoluta tentativa e o esforço de cumprir a constituição no seu máximo dever de proteger com suficiência as crianças dentro do espaço escolar não há mais aqui não há se trata aqui de impedir o comércio de impedir a publicidade nacional de impedir a federação e a circulação de riquezas nada disso se está apenas e tão somente no espaço a escola que não é qualquer espaço é um espaço de formação é um espaço público para os quais as famílias para espaço esse para os quais as famílias devem levar seus filhos eu posso proteger meu filho em casa da publicidade educando-o mas quando eu envio a escola que garantia tenho eu como pai ou mãe que estará meu filho protegido do assédio do mercado e da propaganda sobre ele a essa ansiedade respondeu a meu ver com suficiência e sem excessos ao legislador baiano se isso impacta impacta na economia nacional me parece muito pouco impacta possivelmente de modo extremamente positivo se as empresas tiverem que mudar as suas estratégias mercadológicas e de captura de novos consumidores de maneira mais respeitosa aos baianos as crianças da Bahia porque não porque não a todos os brasileiros a todos a toda a infância respeitar crianças nas escolas da Bahia é algo louvável isso não viola nenhuma liberdade é um dever ético que decorre da própria constituição quando diz que até mesmo a propaganda comercial que tem malefícios deve alertar esses malefícios dizemos que o legislador baiano atropelou as liberdades por uma por uma questão constitucional formal descurando de toda essa constitucionalidade material que temos em jogo aqui entende o Ministério Público que é um excesso de paixão pelas regras formais e um pouco de descuido com as regras materiais da constituição e em especial com o grupo vulnerável estratégico prioritário e essencial que é a infância sobretudo quando tratamos da infância no espaço germinal que é a escola entendo ao meu sentir que a infância está adequadamente protegida pela lei baiana e que essa lei baiana escolhendo um grupo vulnerável num pequeno espaço e limitando ali a propaganda ao dever de ser ética e acertando que ali a noção daquele espaço é o espaço da publicidade constitucional e não o espaço da propaganda comercial e que a publicidade constitucional é a que tem caráter educativo informativo e de orientação é com essa essa é a leitura que fazemos dos dispositivos constitucionais que entendemos que neste caso se plasgam para a sua solução muito obrigado pela atenção de vossas excelências agradeço agradeço a sua excelência o vice-procurador geral da época doutor presidente um esclarecimento a manifestação é pela improcedência é pela improcedência em então agradeço a manifestação brilhante do nosso vice-procurador geral do comberto jacques e passo a palavra ao relator ministro antes de passar a palavra ao relator eu recebo aqui um aceno para conceder a palavra para o ministro Luiz Roberto Barroso que vai fazer uma comunicação a presidente boa tarde a vossa excelência boa tarde aos eminentes ministro Carmen Lúcio ministro Rosa Weber apenas presidente para infelizmente e também aqui nesse caso declarar suspeição por já ter atuado como advogado na questão portanto não vou participar do julgamento pois não está anotado muito obrigado ministro Luiz Roberto Barroso ministro Edson Fachin você tem a palavra para o voto muito obrigado senhor presidente renove meus cumprimentos a vossa excelência as eminentes ministras aos eminentes pares saúdo as sustentações orais que aportaram importantes visões à luz dos interesses que estimulam a respectiva sustentação de todas as senhoras e senhores advogados e também do senhor vice-procurador geral da república examino de início senhor presidente eminentes pares a questão da prejudicialidade e de maneira bastante sucinta e objetiva entendo que a alteração legislativa promovida pela assembleia legislativa do estado da Bahia não implica o prejuízo da ação direta a lei 14.045 de 27 de dezembro de 2018 manteve a proibição de comunicação mercadológica dirigida às crianças limitando-a porém aos estabelecimentos de educação básica a definição legal de comunicação mercadológica é toda e qualquer atividade de comunicação comercial conforme prevê o artigo 4º da lei 13.582 de 2016 a lei originária na redação que a esta lei foi dada pela lei 14.045 de 2018 por isso seja porque se alega inconstitucionalidade formal em razão da suscitada usurpação da competência da União seja porque foi mantida a proibição de propaganda comercial nos estabelecimentos de educação básica subsiste em meu modo de ver as razões que levaram a aberte a requerer a declaração de inconstitucionalidade vale dizer quanto a isso não foram substanciais as alterações promovidas além disso a própria requerente em petição de 18 de fevereiro do ano ocorrente manifestou interesse no prosseguimento da ação encampando a tese de inconstitucionalidade também em relação ao diploma legislativo mais recente desde que mantido o cerne da ação e é o caso em meu modo de ver a jurisprudência deste tribunal é no sentido de que é possível aditamento da inicial quando a nova impugnação dispensa a requisição de informações e manifestações como se decidiu por exemplo na ação direta de inconstitucionalidade 1926 da relatoria do iminente ministro Luiz Roberto Barroso e é o que precisamente ocorre no presente caso por isso senhor presidente não há que se falar em prejuízo da ação direta em razão da modificação introduzida pela lei 14.045 de 27 de dezembro de 2018 examino agora senhor presidente afastando a preambular da prejudicialidade as alegações de inconstitucionalidade da lei estadual principiando pelas alegações das partes e dos amiticuri a aberte suscita inconstitucionalidades formais decorrentes da usurpação da competência privativa da união e inconstitucionalidades materiais ante a alegada ofensa à liberdade de expressão comercial a aba associação brasileira de anunciantes reforça as alegações trazidas pela requerente e defende que a lei estadual é desproporcional porque o Brasil já conta com um severo e eficiente controle da publicidade feito pelo CONAR de acordo com a aba proibir a propaganda reduziria as escolhas dos consumidores afetando o seu bem-estar ainda segundo a associação a lei baiana acaba por desconsiderar o papel da autoridade dos pais a indicar que o papel do estado relativamente a regulação de limites da propaganda não pode ser paternalista por isso para a aba cito entre aspas o banimento da publicidade de alimentos para o público infantil não se harmoniza com as diferentes garantias constitucionais a abral a seu turno também ataca a desproporcionalidade da legislação sustentando que não faz sentido proibir a propaganda de algo que pode ser comprado em qualquer varejo do Brasil o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor o Instituto Alana e a Associação de Controle do Tabagismo Promoção da Saúde e dos Direitos Humanos defendem a constitucionalidade da lei alegam que a norma protege a infância tema de competência legislativa concorrente entre a União e os Estados e que mais do que uma faculdade do Estado em limitar a publicidade haveria um dever no que tange aos produtos atingidos pela legislação baiana segundo o IDEC e o Instituto Alana a obesidade infantil é um problema grave de saúde pública e uma política consistente de preservação da obesidade deve compreender não só as ações de caráter educativo informativo como também medidas de controle da propaganda de alimentos não saudáveis de acordo com o estudo da Universidade de São Paulo trazido pelo Zamit Curi a propaganda infantil está diretamente relacionada com as escolhas alimentares da população e a influência direta entre a exposição não há propaganda e o consumo de alimentos pobres em nutrientes defendem por isso que seja dada prioridade absoluta aos interesses das crianças e dos adolescentes para garantir um ambiente alimentar saudável nas escolas o que implica segundo a sua ótica o reconhecimento da constitucionalidade da lei atacada na óptica dos institutos que mencionei o Instituto Alana também fez a juntada de parecer do professor Virgílio Afonso da Silva no qual defende a constitucionalidade da norma atacada de acordo com o ilustre professor a norma constante no artigo 220 parágrafo 4º da Constituição da República Federativa do Brasil não impede a restrição à propaganda de outros produtos nocivos já que continua a valer a tese de que direitos podem ser restringidos ou seja não há um direito absoluto à publicidade dos produtos não elencado na norma conchonal o professor ainda afirma no parecer colacionado aos autos que a lei é proporcional porque segundo as palavras do ilustre acadêmico uma restrição total à publicidade de um determinado produto ou a um determinado público não é uma restrição total à liberdade publicitária mas uma restrição apenas parcial e pequena seja dessa liberdade seja da liberdade geral de expressão assim porque são graves os problemas de saúde causados pelos produtos não saudáveis e porque há relação direta entre publicidade e consumo desses alimentos seria possível demonstrar que os ganhos obtidos com a restrição imposta aos anunciantes superam as perdas que eles eventualmente teriam essas são em síntese senhor presidente senhoras e senhores ministros as alegações das partes e por isso superada a preliminar de prejuízo examino desde logo as inconstitucionalidades suscitadas e principio declinando desde logo que em meu entender a ação direta deve ser julgada procedente a organização mundial a ação direta deve ser julgada de acordo com os argumentos que trago a colação e que irei me inundentar deve ser julgada improcedente e assim declino senhor presidente e senhores ministros de logo e desde saída nada obstante a solidez dos argumentos que aos autos foram carregados quer pela parte requerente quer pelos amigos da corte que compareceram aos autos assim eu faço para reconhecer desde logo que a organização mundial da saúde por meio da resolução 6314 de 21 de maio de 2010 adotou uma série de recomendações dirigidas aos estados a fim de que regulem a publicidade de bebidas não alcoólicas e de alimentos ricos em gordura em gorduras e açúcares as recomendações baseadas em evidências científicas foram acompanhadas de um relatório técnico para auxiliar os estados nele a OMS recomenda por exemplo que os locais onde as crianças se reúnem devem ser livres de todas as formas de publicidade de publicidade de alimentos ricos em gorduras saturadas gorduras trans açúcares ou sódio esses locais incluem mas não se limitam a eles incluem escolas e suas mediações clínicas e serviços pediátricos eventos esportivos e atividades culturais a racionalidade trazida pela recomendação parece-me evidente essas instituições agem como in loco parentes in loco parentes ou seja em lugar dos pais não existe nesses locais a possibilidade de os pais os responsáveis pelas crianças por exemplo desligarem a televisão ou rádio os pais não estão usualmente presentes fisicamente por isso como afirma a recomendação dentro da escola o bem-estar nutricional das crianças deve ser a pedra angular essa recomendação da OMS foi encampada em uma série de fóruns internacionais de que o Brasil faz parte o comitê de direitos econômicos sociais e culturais por exemplo recomendou que a Argentina tomasse medidas efetivas para desincentivar o consumo de alimentos não saudáveis incluindo um aumento de imposto de bebidas açucaradas normas para embalagem dos produtos e restrições à propaganda de alimentos e bebidas não saudáveis especialmente aquelas que se destinam às crianças além disso o relator especial das nações unidas para o direito à saúde também afirmou no relatório de 2014 já em 2014 que há um dever dos estados de regular a propaganda comercial desses produtos quando dirigida às crianças a decisão da OMS tomada com base em evidências científicas expressão de extremo valor não só nesse contexto mas como no tempo presente em evidências científicas indica de um lado que o consumo de alimentos e bebidas de baixo valor nutricional representa grave risco à saúde de crianças e adolescentes e de outro que a propaganda desses produtos é uma influência negativa e potencialmente atinge a proteção das crianças e adolescentes de fato como prevê a recomendação número 2 antes por mim mencionado dado que a eficiência da publicidade é uma função da exposição e do poder o objetivo central da política de saúde pública deve ser o de reduzir a exposição de crianças à propaganda desses produtos por isso inegavelmente limitar a publicidade é um meio para proteger a saúde de crianças e de adolescentes a controvérsia posta nesses autos reside precisamente em saber se essa restrição é constitucionalmente admitida como entendo o que é é aí que se situa o juízo de improcedência que passou a expor não sem antes examinar as alegações de inconstitucionalidade formal eis que relevantes para o desate da causa nessa seara como sabemos e é uma expressão cara a esse supremo tribunal federal o federalismo cooperativo inaugurado pela construção federal tem por tarefa possibilitar que a realização de direitos fundamentais seja priorizada por todos os entes públicos a repartição de competência entre os entes federais não se destina apenas a definir zonas de exclusão e de autonomia de cada um dos entes da federação mas sobretudo se destina a reconhecer que a concretização dos direitos previstos na constituição deve ser feita da maneira mais eficiente possível dito de outro modo nenhum dos entes federados municípios estados membros e distrito federal e a união nenhum dos entes federados poderá se furtar da realização dos direitos fundamentais o pior erro na formulação das políticas públicas é mesmo a omissão sobretudo para as ações essenciais exigidas pelo artigo 23 da constituição federal é grave que sob o manto da competência exclusiva ou privativa premiem-se as inações do governo federal impedindo que estados e municípios no âmbito de suas competências implementem políticas públicas essenciais tais como as recomendadas pela organização mundial da saúde e no caso da OMS e nessa seara com o voto do estado brasileiro o estado garantidor dos direitos fundamentais não é apenas a união mas também são os estados e os municípios repartir competências compreende compatibilizar interesses para o reforço do federalismo cooperativo em uma dimensão de fato realmente cooperativa e difusa rechaçando-se a centralização em um ou outro ente a fim de que o funcionamento consonante congruente das competências legislativas e executivas otimizem os fundamentos da república constantes do artigo primeiro da constituição e os objetivos fundamentais da república inscritos no artigo terceiro da constituição federal ao construir uma rede interligada de competências o estado lato senso em sentido amplo obriga-se exercê-las em proveito do bem comum ao alcance portanto de todos e de todas e por isso mesmo da satisfação dos direitos fundamentais como bem lembrou em sede doutrinária em sua obra curso de direito constitucional o eminente ministro Gilmar Mendes por vezes uma mesma lei pode apresentar problemas complexos por envolver tema que se divide em assunto que compõe a competência concorrente e em matéria restrita a competência legislativa de apenas uma das esferas da federação em outras oportunidades sobre este ponto e esta complexidade em outras oportunidades como na ação direta 5356 e na DPF 109 sustentei que a tradicional compreensão do federalismo brasileiro que busca solucionar os conflitos de competência tão somente a partir da óptica da prevalência de interesses não apresenta solução satisfatória para os casos cuja dúvida sobre o exercício da competência decorre de atos normativos que podem versar sobre diferentes temas a solução para esses casos não se pode distanciar do cânone da prudência que incumbe aos órgãos de controle de constitucionalidade deve-se privilegiar a interpretação que seja condizente com a presunção de constitucionalidade que gozam os atos legislativos incide aqui o que o eminente ministro Gilmar Mendes que acabo de citar menciona em conhecida obra doutrinária curso de direito constitucional de princípio da interpretação conforme a constituição sustentando que não se deve pressupor que o legislador haja querido dispor em sentido contrário a constituição as normas infraconstitucionais surgem com a presunção de constitucionalidade é a deferência ao poder legislativo que assume feição especial quando o controle de constitucionalidade é feito em face de norma produzida pelos demais entes da federação ela exige que o intérprete não tolha a alçada que detém os entes menores para dispor sobre determinada matéria nesse sentido o cânone da interpretação conforme deve ser integrado pelo que na jurisprudência norte-americana foi chamado de uma presunção a favor da competência dos entes menores da federação assim é preciso reconhecer no âmbito da repartição constitucional das competências federativas que o município por exemplo desde que possua competência para a matéria detém primazia sobre os temas de interesse local nos termos do disposto no inciso primeiro do artigo 30 da constituição federal de igual modo estados membros de união detém competência sobre os temas de seus respectivos interesses nos termos dos parágrafos do artigo 24 da mesma constituição federal há dessa forma um direcionamento das ações de governo do ente local para o nacional naquilo que o saudoso e sempre citado o professor José de Oliveira Baracho focalizou como sendo o princípio da subsidiariedade do federalismo brasileiro sustentando portanto que no âmbito de suas atribuições o governo das entidades federativas poderá promover ações que devem pelo menos mitigar a desigualdade social criar condições de desenvolvimento e de qualidade de vida a descentralização acrescentou o professor Baracho em artigo sobre a matéria publicado na revista da faculdade de direito da universidade federal de minas gerais a descentralização deverá ser estímulo às liberdades à criatividade às iniciativas à vitalidade das diversas legalidades impulsionando novo tipo de crescimento e melhorias sociais às burocracias centrais de tendências autoritárias opõem-se muitas vezes escreveu o professor Baracho às medidas descentralizadoras contrariando as atribuições da sociedade e dos governos locais e concluía o melhor clima das relações entre cidadãos e autoridades deve iniciar-se nos municípios tendo em vista o conhecimento recíproco facilitando o diagnóstico dos problemas sociais e a participação motivada e responsável dos grupos sociais na solução dos problemas gerando assim confiança e credibilidade é claro acrescento senhor presidente que não se deve confundir a maior proximidade do governo que ocorre naturalmente nos municípios necessariamente com mais democracia eis que a constituição é também um contraponto a captura de governos locais pelas oligarquias e é precisamente aqui que reside a fonte material de competência dos demais entes federativos contanto que favoreça a realização material de direitos constitucionalmente garantidos e desde que estejam previstas no âmbito de sua respectiva competência podem a união ou mesmo os estados membros dispor sobre matérias que tangencialmente afetam o interesse local o federalismo torna-se por conseguinte um instrumento de descentralização não simplesmente para distribuir poder político mas sim e muito mais importante para realizar direitos fundamentais por isso e assim é possível superar o conteúdo meramente formal do princípio e reconhecer nele um aspecto material apenas quando a lei federal ou a lei estadual claramente indicar nitidamente indicar de forma necessária adequada e razoável que seus efeitos que os efeitos melhor dizendo que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que possui os entes menores é o que se chama na experiência anglo-saxônica clear statement rule somente quando claramente indicar que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação seria possível então afastar a presunção de que no âmbito nacional certa matéria deve ser disciplinada pelo ente maior embora seja diretamente aplicável ao caso em tela a nitidez legislativa a clareza legislativa não se refere apenas a competência concorrente em caso de dúvida sobre o título a que se dá o exercício da competência se comum ou concorrente por exemplo também cumpre a lei definir o âmbito de atuação do ente federativo trata-se portanto de privilegiar a definição dada pelo legislador reconhecendo que eventual lacuna deve ser vista como possibilidade de atuação dos demais entes federativos não cabendo ao poder judiciário a amíngua de definição legislativa retirar a competência normativa de determinado ente da federação sob pena de tolher-lhe a sua autonomia constitucional no caso as alegações de usurpação da competência da união tem por base os artigos 22 inciso 29 e parágrafos 3º e 4º do artigo 220 da constituição federal já a competência estadual vem justificada com base na competência concorrente de os estados legislarem sobre defesa da saúde artigo 24 inciso 12 da constituição e sobre proteção à infância artigo 24 inciso 15 da constituição da república a presunção contra a preempção ou preferência impõe que nas disputas de sentido que tem a norma impugnada deve o supremo tribunal federal se abster de escolher um sentido determinante ou prevalente ou mesmo de escolher qual seria o ente federativo com melhores condições de promover a legislação entendo devo o tribunal reconhecer que o congresso nacional detém a prerrogativa de por meio de legislação própria e nitidamente fixada indicar qual deva prevalecer dito de outro modo a omissão da união em legislar jamais poderá justificar a inação dos estados e do distrito federal não desconheço os casos em que o tribunal afirmou que a legislação não estaria autorizada a legislar sobre publicidade de medicamentos como na adi 5432 ou mesmo sobre publicidade de operadoras de telefonia celular na adi 4761 o caso dos autos porém é distinto ao invés de estabelecer uma proibição geral de publicidade restringe-a apenas aos estabelecimentos de ensino em linha com o que propõe a organização mundial de saúde por isso mais próximo da hipótese dos autos são os precedentes que reconheceram a competência concorrente dos estados e municípios para adiante da omissão da união adotarem medidas para cumprir as recomendações da OMS como se deu e como se dá no enfrentamento da pandemia do coronavírus apreciação recente desse supremo tribunal federal na ação direta de inconstitucionalidade 6341 entendo que a constituição não admite que a inação da união possa ser invocada para impedir a adoção de medidas por parte de estados membros para cumprir as obrigações que decorrem diretamente dos instrumentos nacionais e internacionais de proteção à saúde e à infância também entendo que não se pode invocar a reserva de lei federal eis que a legislação federal compete apenas a regular os meios de defesa das pessoas e das famílias contra programas e programações abusivas bem como contra a propaganda de produtos nocivos à saúde as restrições aplicáveis aos estabelecimentos de ensino particularmente naqueles que pertencem ao próprio estado da Bahia só podem ser disciplinadas por lei do respectivo ente federado por essa razão rejeito as alegações de inconstitucionalidade formal e reconheço a competência dos estados para restringirem o alcance da publicidade dirigida à criança enquanto estiverem nos estabelecimentos de educação básica no que concerne senhor presidente e assim concluo as alegações de inconstitucionalidade material também entendo que não merecem prosperar e aqui também não procede à pretensão deduzida na inicial a meu modo de ver o rol de restrições admitidas no âmbito do parágrafo 4º do artigo 220 da constituição não é taxativo mas meramente exemplificativo a constituição apontou um caminho possível para restrição do direito à liberdade de expressão comercial ou seja a promoção ou proteção de outro direito fundamental não há como negar nesse sentido que a restrição aprovada pelo estado da Bahia promove a proteção da saúde de crianças e adolescentes dever que a própria constituição define como sendo de absoluta prioridade não há como negar ainda que a limitação tal como disposta na lei 14.045 de 2018 implica em restrição muito leve a veiculação de propaganda por quanto limitada ao local para qual é destinada de limitada a alguns produtos e a um público ainda mais reduzido o direito conchonal à liberdade de expressão direito esse é muito reconhecido na prática por esse tribunal como o fez na DI 5432 envolve a possibilidade de fabricantes veicular informações sobre seus produtos inclusive dirigida as crianças amparada no direito à liberdade de expressão a propaganda comercial instrumentaliza a própria liberdade de iniciativa em que pese a relevância desse direito ele jamais poderia se tornar absoluto de modo que as restrições à publicidade desde que proporcionais como ocorre no caso devem ser admitidas quando jungidas à proteção de um direito fundamental as liberdades de expressão comercial e respectivas restrições podem ser aplicadas no ambiente escolar a escola prepara as crianças para participarem da vida pública mas a escola não é em si mesma a esfera pública na qual estamos todos inseridos a escola prepara a escola educa a escola instiga a escola estimula a participação e afinal para que toda cidadã todo cidadão participe ativamente desse espaço ele precisa ser cultivado ele precisa ser cativado pelas melhores ideias e pelos melhores exemplos senhor presidente o exemplo do qual flui a esperança o exemplo que educa tal como recentemente vossa excelência afirmou por isso o melhor interesse da criança nada mais é do que reconhecer a condição peculiar dessa pessoa em formação a condição dessa pessoa que se prepara para ingressar na vida pública dizer que não é absoluta a liberdade comercial nesses espaços significa apenas dizer que não é o livre mercado das ideias que seleciona o melhor dos exemplos sempre mas sim a liberdade a livre iniciativa que abre espaço para os melhores educadores a sanção prevista pelo legislador baiano é portanto consequência da legitimidade de imposição de restrição da liberdade de expressão comercial fundada em recomendação da própria organização mundial da saúde concluo senhor presidente assentando que não desconsidero a relevantíssima função desempenhada pelos órgãos de autorregulação da publicidade brasileira como de resto assim também reconheceu o tribunal quando do julgamento da DO 22 da relatoria da iminente ministra Carmen Lúcia julgamento publicado em 3 de agosto de 2015 ocorre no entanto que cabe aos estados por legislação própria a liderança no controle da publicidade de alimentos e bebidas ricas e gorduras em gorduras e açúcares como estabelece a OMS na recomendação 6 diz a recomendação 6 da OMS os governos devem ser atores chave no desenvolvimento de políticas públicas e devem ser líderes de uma plataforma comum para implementação monitoramento e avaliação das políticas de restrição à publicidade na proteção da infância ante o exposto reconhecendo ser constitucional a lei estadual da Bahia 13582 na redação que lhe foi dada pela lei 14.045 de 2018 proponho o julgamento improcedente da apresentação direta e é como voto senhor presidente muito obrigado ministro professor Fachin por esse brilhante voto que vossa silência acaba de proferir em razão do horário regimental eu vou colher os demais votos após o intervalo suspendo a sensação pelo tempo regimental de 30 minutos e aí e aí e aí e aí